O Corpo de Bombeiros combateu por cerca de oito horas de muito trabalho um incêndio de grandes proporções em uma área de difícil acesso no bairro Jardim Del Rey, na zona leste da cidade, nesta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das nove e meia da manhã, quando os militares foram acionados e seguiram para a região. No local, os bombeiros se depararam com um local bastante íngreme, um acesso dificultado, com muitas pedras, o que dificulta os trabalhos dos militares. De acordo com os bombeiros, devido à dificuldade pela topografia da área atingida pelo fogo e devido à intensidade do sol e ventos fortes, o trabalho exigiu muito esforço e empenho dos militares. As atividades em combate à queimada duraram cerca de oito horas de muito trabalho. Foram consumidos aproximadamente 320 mil metros quadrados de vegetação, equivalente a 32 hectares. Para combater o incêndio, os bombeiros utilizaram abafadores e mochilas costais e foram gastos mil litros de água para extinguir as chamas que estavam mais próximas das residências. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros Militar, provocar incêndio florestal é crime e, se flagrada, a pessoa pode responder penalmente com reclusão de dois a quatro anos. Então, as imagens que a gente acompanha, para você ter uma ideia onde que é, é aquela montanha que é bem ao lado da Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, para quem mora ou na Zona Sul ou ainda ali nos bairros das Flores, Asaleias, Hortências, IP, enfim, Nova Aurora, pessoal que passa ali pela Vereadora Edmundo Cardilo para entrar no Bianuce, sabe de onde eu estou falando e foi um fogo muito grande, foi realmente um incêndio de grandes proporções registrados nesta quarta-feira aqui em nossa cidade.